Dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, revelam que, por ano, quase 2,5 milhões de pessoas são traficadas em todo o mundo, sendo 43% destinadas à exploração sexual e 32% para outro tipo de exploração econômica. Mas, por quê? É tráfico humano. Ou então, por que vai para uma outra atividade, como acompanhante idoso, como modelo? Eu represento mais de 200 modelos. Todas têm carreiras internacionais. Viajam pelo mundo. E ganham muito dinheiro. Os números são alarmantes e estima-se que 500 mil pessoas sejam levadas por traficantes somente para o continente europeu todo o ano. De acordo com a OIT, a atividade é uma das mais lucrativas, com uma estimativa de 32 bilhões de dólares por ano. Cada ser humano negociado chega a custar 30 mil dólares. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, uma pesquisa realizada no ano de 2002, sobre o tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual, apontou que parte das vítimas amazonenses das redes internacionais de tráfico de seres humanos têm idade entre 13 e 25 anos. As vítimas são enviadas para países como Espanha, Alemanha, Venezuela, Colômbia, Guiana Francesa, Suriname e Holanda. Nas rotas nacionais, os destinos são estados como Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Geralmente estão nas redes de entretenimento, Facebook, Orkut, internet, a captação é feita através dessas redes. Toda a família é envolvida nessas situações. O aliciador não tem o contato só com a vítima, ele tem o contato com toda a família. Então, muitas vezes, ele ameaça a vítima por conta de uma promessa de um mal à sua família. Pense na sua filhinha. O estado de Goiás lidera o tráfico de pessoas do país. No Amazonas, apesar de todos os esforços da Secretaria de Segurança Pública, existe uma grande vulnerabilidade ao crime, por ele estar aliado à rede de prostituição e ao tráfico de drogas. Elas não contam para os seus familiares o que aconteceu, na realidade, quando se deslocou de um estado para outro, de um município para outro, de um país para o outro. Pela vergonha mesmo, pelo fato de ter sido enganada, de ter sido explorada e não querer se expor, nem para a sua família, nem para a comunidade onde vive. Por falta de números exatos, se trabalha com a prevenção desse tipo de crime, principalmente nas áreas de fronteira, portos, aeroportos e rodoviárias. A prevenção também está sendo feita através da implantação dos postos avançados de atendimento ao migrante. Atualmente, funcionando, nós temos um posto avançado, lá no porto da Seasa, em pleno funcionamento. Mas o objetivo é implantar mais 12 postos no interior e na capital. Infelizmente, muitos dos casos de pessoas desaparecidas nunca são resolvidos. A cada ano, centenas de pessoas simplesmente desaparecem para sempre. A melhor maneira de impedir que isso aconteça é estar atento e sempre na expectativa do perigo. Ensinar crianças e adultos a evitarem situações perigosas é uma maneira importante de impedir que aconteçam mais casos de pessoas desaparecidas. A melhor maneira de impedir que aconteçam mais casos de pessoas desaparecidas.